Olá! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser aquele vlog em comemoração do Dia das Mães, onde eu vou te levar numa loja pra fazer compra junto comigo e a gente ainda vai andar de patinete. Então já sabe, né? Se for a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo mais. Não esquece de se inscrever e de ativar o sininho de notificações pra você não perder nada que eu lançar por aqui. Já deixa o seu like, que é muito importante. E claro, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, que a gente se vê por aí. E aí, gente? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu queria desejar um feliz Dia das Mães pra todas as mamães que estão me assistindo. Aqui na Inglaterra a gente comemora o Dia das Mães em Março. Só que a Anny tinha acabado de nascer, ela tava com um mês e pouquinho. Eu e o Claudio, a gente tava super enrolado. E eu acabei não ganhando o meu presente do Dia das Mães. Como agora no Brasil a gente vai comemorar o Dia das Mães, ele falou, pronto, vou te dar o seu presente do Dia das Mães. Mas aí ia falar aniversário. Vou te dar um voucher pra você poder comprar o que você quiser. E agora eu tô indo gastar esse voucher, gente. Só que com uma condição que ele falou. Eu não posso comprar nada pra Anny com esse voucher. Eu tenho que gastar comigo. Será que eu vou conseguir? Isso eu já não sei. Agora eu tô indo na TK Maxx, que inclusive eu já tenho um vídeo nesse canal mostrando essa loja inteira por dentro. É só você clicar no card aqui em cima que eu vou deixar pra você dar uma olhada. A TK Maxx é uma loja onde vende várias coisas de marcas diferentes. É uma multi-marcas. Só que é muito mais barata porque você vai encontrar produtos que já saíram da coleção. E que continuam valendo muito a pena. Então, gente, eu tô super empolgada pra ver o que eu acho pra ganhar de presente do Dia das Mães. Então vem comigo. Olha a minha máscara, gente, personalizada. Aqui na Inglaterra vocês sabem que a gente pode andar sem máscara na rua. Só em ambiente interno que a gente precisa usar máscara. Possivelmente a partir de junho todas as medidas de distanciamento social irão acabar. A gente ainda não sabe. Estamos aguardando o pronunciamento do Boris Johnson ainda pra falar como que vai ser a partir de junho. Mas tudo tá indicando que sim. Mas então, gente, já tô aqui dentro da loja e eu já percebi que eu quero algumas coisas, sabe? Tem umas t-shirts que eu tô precisando porque eu fiquei mais gordinha, né? Ainda não perdi completamente a minha barriga de quando a Anny nasceu. Não sei quando isso vai acontecer. Então eu tenho que comprar algumas blusas que eu já vi ali que tem várias bem legais. Deixa eu ver o que vai dar pra comprar. Olha, eu já tô com a minha cestinha aqui e vou começar pela parte de shampoo, gente. Eu vou testar esse aqui da Vela. Eu não conheço, tá? Não sei se é bom ou ruim. Mas ele é pra deixar o couro cabeludo mais limpo, né? Ele tem menta, mentol, né? Então eu acho que vai ser legal. Ele tá custando R$4,99. Era R$12,30. E aí uma coisa que eu estou precisando também é um creme legal pra dar uma hidratação no cabelo. Eu ganhei muito cabelo quando eu fiquei grávida da Anny. Ainda não perdi. Só que ele tá ficando um pouco sem brilho, sabe? Então eu tô querendo alguma coisa pra dar um up nesse cabelo. E aí eu vou procurar alguma máscara aqui que seja legal pra poder fazer uma hidratação nele. Ó, tá aqui. Vou comprar da mesma linha o creme, né? Pra fazer hidratação. Tá R$9,99 também da Vela. E aí, gente? Acho que eu não sou muito de fazer hidratação porque o meu cabelo é oleoso, né? Geralmente eu faço já no banho e eu vou tratando dessa forma. Só que realmente depois da gravidez, né? A troca dos hormônios, o cabelo da gente muda bastante. Ele ficou bem bonito, bem volumoso quando eu tava grávida. Só que agora eu achei que perdeu um pouquinho de brilho. Então eu vou cuidar um pouquinho dele. Eu tô precisando de t-shirt, né? De blusinhas. Então aqui são araras que tem várias marcas diferentes com vários preços diferentes. E aí eu já olhei essa blusa aqui, ó. Que linda, gente! Tá R$16,99. Mas eu vou ver se eu acho alguma coisa mais barata. Ó, o que vocês acharam? Gostei dessa blusinha da Dona Karam, dessa t-shirt. Eu achei tão bonitinha, né? E gostei também da blusinha que eu tinha mostrado pra vocês, ó. Deixa eu pegar aqui. Ela é mais coloridinha. Tem a cara do verão agora que tá chegando. Eu adoro blusas assim, gente, mais soltinha. Não sei, vou decidir se eu vou levar as duas ou uma das duas. E aí o bom é você vir na Arara e garimpar. Eu achei essa blusinha aqui da Oises. Eu não conhecia essa marca. Eu vim conhecer quando eu vim morar aqui. E tá R$5,99, gente. Tá barato, então acho que eu vou levar. Só tô na dúvida se ela vai ficar grande porque ela é M. O meu tamanho é P. Mas eu achei ela tão bonitinha. E do jeito que eu gosto, sabe? Frouxinha, bem jogadinha. Tô botando aqui no carrinho. E aí eu decido qual que eu vou levar. Eu adoro t-shirt assim, sabe? Lisinha, sem estampa, sem nada. Essa aqui é da Diesel. Tá custando R$14,99. E é sempre separado por tamanho, ó. Aqui é só tamanho pequeno. Na Arara ali do lado é só tamanho médio. E eu sei que às vezes vocês me perguntam, né? Se vende roupa grande. Tem, ó. Tem XL, que é o GG. E tem o XXL, que é o GGG. Então vocês encontram também camisas de tamanho maior aqui na TK Max. Eu deveria estar olhando essa seção aqui, né? Que é roupa pra poder fazer atividade física. Eu, gente, só tô caminhando. Que vergonha, né? Então, ó. Tem esse topzinho aqui, pra vocês terem uma ideia de preço. Tá custando R$12,99 da New Balance. Aí tem várias camisas, camisetas também, ó. Da fila lá embaixo. E tem um monte de topzinho aqui, bem, bem legal pra poder fazer atividade física. Olha esses moletões aqui, que legais, da fila. São bem bonitinhos, né? Dá até pra sair com eles. Ó, esse aqui é de oncinha, né? Esse tá R$24,99. E tem o branco, né? Com a letra em dourado. Esse tá custando também R$24,99. Esse aqui é um setor que eu preciso passar bem rápido. Porque eu tô cheia de casaco. Só que sempre tem um casaco mais bonito do que o outro aqui na TK Max. E tá na promoção. Olha essa parca aqui da Michael Kors. Que linda! Fiquei já apaixonada por ela. Tem rosa e tem um tom de gelo, né? Essa aqui tá custando R$49,99. Ó, tem da Super Dry também. Que eu sou apaixonada pela Super Dry. Todos os meus casacos quentinhos são da Super Dry. Inclusive esse que eu tô vestida agora também é. Esse não é um dos mais quentes que eu tenho. Os que eu tenho mais quentes eu já mostrei aqui no canal. Nesse vídeo eu vou deixar aqui o card pra vocês poderem dar uma olhada. Inclusive, né? A Super Dry podia me patrocinar, né? Eu tô sempre mostrando o casaco deles. É porque realmente eu gosto, gente. Sabe o que eu tô precisando? Brinquinhos. Perdi um monte porque a Anny vai puxando. A racha vai indo pro chão. Acabei perdendo todos os meus brinquinhos. Eu adoro brinquinhos assim. Tá vendo? Pequenininhos. Esses aqui são de cristais. E é de prata. Tá R$12,99 esse kitzinho aqui com três. Ó, isso aqui que é um presente do Dia das Mães. Olha que cordão lindo, lindo, lindo. Ele é de prata e aí é um coraçãozinho com uma argolinha no meio, né? E aí, ó, eu vou comprar os brinquinhos também pra combinar. Lindo esse, né? Sempre que eu vou no Brasil, eu venho na TK Max comprar de presente, né? Esses cordãozinhos, esses brinquinhos. Porque eu gosto, eu uso. É uma excelente qualidade. E o preço também é bem legal. Então, ó, escolhi pra mim um presente daqui. Eu e o Cláudio, gente, bem tranquilo em relação a presente, né? Ah, é muito mais fácil a gente dar voucher assim e a gente escolher o que a gente gosta do que, às vezes, comprar um presente e ter que trocar. Então, ele falou assim, ó, eu vou te dar um voucher de R$75,00 pra você gastar na TK Max com o que você quiser. E aí, foi engraçado quando ele falou isso, porque eu falei, ah, eu não sei se eu vou encontrar R$75,00 do que eu queira lá na TK Max. Não faz o voucher agora, não. Deixa eu chegar lá pra ver se eu gosto. Se não, você faz de outra loja. E, gente, eu já gostei de mais coisas do que custa R$75,00. Acabou que eu não falei pra vocês por que dessa marca, da logo aqui na máscara, é que eu tô querendo fazer algumas coisas pra produzir aqui, pra você ver por aí. Camisa, máscara, algumas coisas pra vocês poderem adquirir. E eu tava testando, né? Qualidade de fornecedor, enfim. Acabou que a gente mesmo é que vai produzir. Eu gostei muito de fazer isso. Já fiz alguns bodezinhos pra Anne. Inclusive, eu mostrei lá no Instagram. Se você não me segue, corre lá, se vê por aí. Quando eu fiz a estampa. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal. Eu tô querendo investir nisso. Uma vez eu falei já pros membros do canal numa live que eu fiz com eles. Em feirinhas, né? De Natal aqui na Inglaterra. Em vários locais que tem em Londres. Tem aqui no interior também. E aí, eu construí a minha própria marca. Eu acho uma ideia interessante. Já escreve aqui nos comentários o que você acha disso. O legal da TK Maxx é que vende várias coisas. Não só roupa, né? Então, essa aqui é a parte de spa. E aí, vende esses difusores, né? Pra você poder colocar cheirinho dentro de casa. Mas o legal mesmo é vir nessa parte de clearance. E ver o que que tem aqui pra gente poder garimpar. Que vale a mesma pena, né? Eu já gostei dessa palheta de sombra. Tá 5 pounds. Essa daqui é da Beauty Work X Ice Ice Baby. O número da palheta é a 23. Uma cor mais bonita do que a outra. Ó, aqui tem várias marcas também diferentes, ó. Tem palheta da Huda Beauty. Que tá custando R$14,99. Eu achei barato essa base. Só que eu não sei a minha cor. E não tá podendo ficar testando, né? Essa daqui tá custando R$16,99. Da Terry. Ó, inclusive... Essa daqui da True Match da L'Oreal. Tá muito barata mesmo. Tá R$5,99. E claro que a TK Max também tem a parte masculina, né? Eu não ia deixar vocês de fora dessa. Igual o feminino. Tem arara só de t-shirt. E aí várias marcas diferentes. Tem uma parte que é só de camisa. Calça de moletom. Enfim, gente. É enorme. E calça jeans também. Ó, t-shirt da Polo Ralph Lauren. Essa daqui tá custando R$24,99. Aquela ali, essa é da Polo. E o S Polo tá custando R$12,99. E aí, claro, tem a parte de casacos masculinos também. Você vai encontrar casacos mais pesados e uns mais leves também. Por exemplo, esse aqui da Zara, que é tipo uma parcazinha. É mais emborrachado, né? Pra agora, pra época de chuva. Tá R$14,99. Mas também tem esses aqui. Que são um pouquinho mais quentes. Que é igual esse daqui da Super Dry. Que tá custando R$29,99. E aí uma dica, gente. É dar uma garimpada em sapatos também aqui na CK Max. Porque sempre vai ter alguma coisa que seja legal pro seu tamanho. Olha que tênis lindinho esse da Adidas. Esse aqui é R$4,50. O tênis pra mim geralmente é R$5. Tá R$29,99. Eu tenho um tênis desse parecido. Branquinho assim que eu comprei na Sport Direct. Inclusive, eu mostrei todos os preços de tênis. E essa loja é muito legal pra você procurar tênis. Vou deixar o card aqui em cima pra você poder ver. Olha que bonitinho. Esse aqui da Calvin Klein. Tá custando R$29,99. Só que isso aqui não é R$4,45 não. Isso aqui tá meio grande. É R$5. Nossa, achei grande. Mas linda, né? Bom, gente. Não consegui, né? Vou para o segundo andar, que é a parte de criança, pra ver se tem alguma coisa pra Anne. Os meus presentes, ó, já estão aqui dentro. Não posso comprar mais nada pra mim, porque eu já tô no meu limite dos R$75 que eu ganhei de presente de voucher. Agora eu vou lá em cima pra comprar pra Anne, porque aí não é presente, né? Olha isso aqui, gente. Não tem como, né? Eu já piro a cabeção. Olha essa roupinha aqui que linda! Ai, amei esse pijaminha aqui. É da Carter. Está R$3,99. É aquele tecido tipo flanelado, sabe? Bem quentinho. Vou levar também pra Anne. Olha esses dois vestidos. Que lindos. E não tão caros, viu? Esse aqui, rosinha. Tá R$12,99. É o mesmo preço desse aqui. Fiquei apaixonada. Vestido eu tô esperando um pouquinho pra poder comprar, porque a Anne tá crescendo muito. E aí eu tinha comprado uns vestidinhos na H&M. Eu vou deixar o card aqui em cima pra você assistir o dia que eu fui lá. De 3 a 6 meses. Gente, tá cabendo nela agora. E não tá tão calor assim pra poder botar vestido na Anne, né? Então eu tô esperando pra ver como é que vai ficar o tamanho dela. Se vai ser de 6 a 9 meses pra eu comprar vestido quando realmente chegar o calor. Ó, vou comprar esses babadores pra Anne também, que ela tá precisando. Ele tem uma cobertura de algodão, sabe? Ele é bem grossinho, porque ela tá babando demais agora. Esse aqui tá custando R$4,99. São 4. Gente, olha que bonitinho esse kitzinho de meia. Olha esses aqui, que graça. Inclusive, ó, tem até um desenho como se fosse uma sapatilhazinha. Lindo, lindo. Tá R$5,99. Eu acho que isso aqui não cabe no pé da Anne. O pé da Anne já tá quase do tamanho da palma da meia mão, gente. Aqui tá bem pequenininho. E esse é de 0 a 6 meses. Gente, eu não resisti. Olha esse vestidinho aqui lindo. Vou ter que levar. E é o vestido com a calcinha e a touca. Tudo igual, gente. Ela vai ficar linda com isso aqui. Eu comprei de 6 meses. Acho que vai dar. E aí, ó, que eu tenho 2 valsas pra poder usar. Um de 50 e um de 25 libras. Isso sim que é presente legal, hein? Eu adoro escolher o meu próprio presente. Aí aqui os caixas também ficam divididos. Tá vendo com esse acrílico? Então sempre tá separando cliente por cliente. E tem um caixa pulando o outro. E aí, enquanto eu tô esperando o Claudio chegar aqui pra vir me buscar, eu vou entrar nessa loja. Que é uma loja de brinquedos gigante que tem aqui. Pra ver se tem alguma coisa já pra Anne. É pra eu ir começar a pesquisar preço. E, inclusive, não vende só brinquedo, né? Por exemplo, tem carrinho. Essa loja é gigante. É enorme mesmo. E tem pra todas as idades. Aqui, ó, eu já vi as cadeirinhas. Tá vendo? Que a Anne gosta de ficar. Inclusive, a dela é essa aqui, ó. Que vira agora uma cadeirinha. E depois vira uma poltroninha. Tá 49 e 99. Mas tem vários modelos, tá vendo? Inclusive, não sei se eu falei pra vocês, mas a Anne já virou uma menina grande. Ela tá dormindo no berço dela, gente. A noite inteira. Ela acorda, claro, pra mamar. De vez em quando, ela vai direto. Mas o mais normal é ela acordar. E eu tô muito feliz. Vou, inclusive, mostrar aqui o preço dos bercinhos pra vocês. Ó, esse berço aqui tá custando 129,99. Tem esses que é aquele tipo Moisés, né? Que, inclusive, ó, não cabe mais na Anne. A Anne tá muito grande pra esses aqui que fica do ladinho da cama, né? Esse tá 64 e 99. Tem esses que também dá pra colocar do lado da cama que são maiores, né? Por exemplo, esse aqui tá 64 e 99. Esse é aquele que desce a lateral, tá vendo? Pra encostar do ladinho da cama. Também tá. Esse aqui tá 89 e 99. A gente, na época, não podia tocar nos carrinhos, né? Tava a loja, todas elas estavam fechadas. E aqui tem várias opções com preços diferentes também, né? Tem uns que tem qualidade, assim, diferente, né? Por exemplo, esse daqui é de couro. E aí, ó, esse tá custando 2,99. Acho que é um preço parecido com o que eu paguei. Eu não lembro. Acho que o meu foi 1,99. E a maioria dos carrinhos aqui, eles transformam tanto do Moisés, né? Que é aquela parte que fica bem deitadinha. Pro carrinho também fechadinho, pra criança ficar sentada quando ficar maior. O que eu gostei é que o meu veio com o BB Conforto junto. Inclusive, ó, o meu é dessa marca aqui mesmo. Veio junto com o carrinho dela. Ah, tá aqui, ó. O meu foi esse modelo aqui. Origin. Tá 179. É o mais barato que eu encontrei. E realmente, gente, não fica pra trás dos outros. Claro, foi o que eu falei. Por exemplo, esse aqui, ó. A lateral dele é de aço. Isso aqui tem couro, pra você poder segurar. É alguma coisa mais premium, né? Mas servem do mesmo jeito, gente. Então, eu comprei um suporte pra banheira, mas esse aqui é muito legal, ó. É um suporte pra botar dentro da pia, gente. Muito, muito legal. Aqui a gente tem que aproveitar os espaços, né? A minha lixeira é uma parecida com essa. É da Tommy Tipee também, que enrola, tá vendo? O saco fica separado, né? Cada fraldinha enrolada. Evita que dê cheiro. Só que a minha é o modelo maior. Essa aqui é menorzinha um pouco. Olha, inclusive, tem banheira, gente. Inflável. Se vocês estiverem viajando, né? E não tiver como dar banho na criança, ó. Tem essas aqui que são infláveis. Essa tá custando 19,99. Ó, aqui eles usam muito essa girafinha Sofia. Que é pra quando os dentinhos estão nascendo, né? Fica mordendo. Um mordedozinho. Essa daqui tá 11,99. Ou tem o kitzinho, inclusive, vem com uma sacolinha que tá 19,99. Ai, gente, não resisti. Vou comprar a girafinha Sofia pra ela poder ficar mordendo. Ai, adorei. Ó, mas ó, tem muito brinquedo aqui. Fantasia. Mas eu vou me conter, né? Agora eu vou aproveitar pra não gastar tanto. Porque a Anny não está nessa fase ainda. Agora deixa eu apagar, gente, que o Claudio tá chegando. Bom, gente, agora sim, ó. Com a minha girafinha Sofia na mão, eu vou finalizar esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário se você gostou de fazer essas compras comigo. Mais uma vez, um feliz Dia das Mães pra todas vocês que estão assistindo esse vídeo. E, claro, se por um acaso ainda não for inscrita no canal, já se inscreve. E ativa o sininho de notificações pra não perder nada que eu lançar por aqui. Deixa o seu like, porque é muito importante. E, claro, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, que a gente se vê por aí. Tchau! Tchau!